Aí eu falando besteira, 50 mil likes, galera vamos tentar bater 50 mil likes, eu acho que é algo impossível Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal E é com grande orgulho que eu anuncio Venom e os Aventureiros em Hytale galera Sim, já temos um grupo no Whatsapp criado, tá eu, o Mano Monark, o Mano Feromonas Inclusive eu faço um convite aqui já pro Dr. Master, ainda não tivemos a vontade de falar com ele, mas vamos mandar um Whatsapp Master, traz convidado pra participar dos Aventureiros, mano, os Aventureiros em Hytale Pra quem não conhece, Hytale tá sendo um jogo, cara, tá criando um hype muito gigante O pessoal fala que é um Minecraft 2, porque ele tá, cara, graficamente tá mais bonito, tem mais É um Minecraft lotado de mods, só que a gente vai precisar instalar mods nenhum Porque os mods já estão ali, todos eles instalados no Hytale, por assim dizer As animações estão fantásticas, o mundo está fenomenal, que coisa maravilhosa Um continente gigante, cheio de coisas pra gente explorar Cara, e eu tô com uma grande nostalgia, mano, de trazer esse Venom e os Aventureiros no Hytale Se isso te deixou feliz, porque em 2019 vai ter Venom e os Aventureiros em Hytale Cara, se isso mexeu teu coração, teu coração bateu mais forte agora, já deixa o seu like aqui no vídeo Isso ajuda aqui o tio Venom, porque só nesse mês de Fevereiro, mano, eu já tô quase gravando mais vídeos do que em 2018 inteiro Em 2018 teve apenas 7 vídeos e esse aqui já é o terceiro vídeo em Fevereiro E eu pretendo continuar assim, porque, cara, voltou a minha vontade de gravar Vendo os comentários de vocês, o meu último vídeo que eu lancei é Sinceridade Ele tá com mais de 11 mil comentários, mano 11 mil comentários é muita coisa Likes a gente tá com acho que 25 mil Galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo Vamos bater aqui Aí eu falando besteira 50 mil likes Galera, vamos tentar bater 50 mil likes Eu acho que é algo impossível pro jeito que o canal tá Porque ele tava um pouco, não vou dizer abandonado Mas ele tava um pouco parado E agora eu quero retomar ele, mas eu quero retomar ele com a ajuda de vocês Sim, o canal Venom Extreme é de vocês É nosso, galera, na realidade O canal Venom Extreme é nosso Nós que criamos eles juntos Não fui eu, eu criei Com a ajuda de vocês, tá ligado? Então vamos fazer esse monstro acordar novamente no YouTube, galera Vamos colocar aí, tentar colocar 50 mil likes em um vídeo de Vênus Aventureiros, mano Eu quero muito, eu quero muito que isso aconteça Se vocês puderem, deixe seu like e manda nos comentários aqui Tio Venom, eu tô ansioso Ou então, fala o que tá no seu coração Coloca a sua nostalgia pra fora sobre isso Cara, vai ser algo mesmo fenomenal O Hytale, galera, tá sendo criado pelo pessoal do Hypixel Hypixel é um dos maiores servidores de Minecraft do mundo, mano Tem muitos minigames, tem muitas construções épicas Então eu sei que o Hytale não vai deixar a desejar em nada Os caras e a equipe deles são foda pra caramba Essa é a grande verdade E eu tenho uma grande confiança no pessoal do Hypixel E eu sei que vai sair um tesouro aí, mano Vai sair uma coisa de ouro, tá ligado? Que se derreter dá o anel Mentira Galera, vamos fazer o seguinte Vamos assistir agora o trailer do Hytale E eu depois do trailer Eu vou analisar o trailer todo junto com vocês Pra quem nunca assistiu ainda Se você mora embaixo de uma pedra E não assistiu o trailer do Hytale Essa vai ser uma grande oportunidade Porque eu vou parando e vou dando as minhas análises E assim terminar o trailer Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse jogo Que promete muito E como eu disse, eu quero que o Venom dos Aventureiros volte em 2019 Cara, a gente depende do Hytale Eu espero que ele seja lançado até o meio do ano Eu queria que fosse lançado hoje, mano Mas eu acho que ele vai ser lançado até o meio do ano Até junho ou julho, assim, deve sair Até junho deve sair, eu espero Assim eu espero Galera, vamos dar uma olhada aqui no trailer E vamos analisar o trailer E depois vamos comentar, conversar um pouquinho Sobre o Hytale E eu quero saber as teorias de vocês também Eu vou dar as minhas teorias Que são teorias E eu quero que vocês também falem um pouquinho, beleza? Vamos ver aqui o trailer bolado Hypixel Studios Dá pra ver que o cara, tipo Vai ter magos, guerreiros E coisas assim do gênero Deixa eu botar o headset Caraca Só de ter o coelhinho E uma quiube correndo atrás Meu Deus Uma fazendinha Um espantalho, beleza? Vai ter farm Pelo juiz, vai ter farm Criação de animais também Vai ter o cachorrinho Que é o trovão Olha a movimentação Olha a movimentação Do cara quebrando aquela madeira, mano Simplesmente épico E olha só Eu parei num ponto muito bom aqui Por quê? Pelo que eu tô vendo O cara tá pegando aqui cobre Ou cobre Ou ferro Só que tipo Não é uma pedra Específica, mano Não sei Tipo O minério Ele tá saindo da pedra Parece que ele tá saindo do cobblestone Tá ligado? Ficam umas pontinhas ali, ó Na cabecinha da menina Aqui assim Na cabecinha da menina Tem outra pedra Não sei se é cobre Se isso é cobre Ou se isso é ferro Mas tipo Vai distinguir bem E parece que ela tá fazendo Tipo Uma mina dela aqui dentro Já fez escadinhas lá pra baixo Tem uma crafting table Muito da hora Caraca Olha aquele workbench dele, mano Tem um martelinho em cima Tem gavetinhas Tem um torno ali Pra apertar as coisas Cara Pelo menos Essa workbench Só a workbench Já matou a workbench do Minecraft, mano Vamos seguir Vamos seguir, mano Vamos vendo junto Olha isso Movimentação Olha a bigorna do cara, mano Isso aqui ele já tá dentro da casa dele Já tá em uma frateleira de livro O Faísca Já tá ali em cima de um baú Uma cadeirinha pra ele sentar E tem um cara Mexendo numa Bancada De cientista, mano Tipo aquilo que a gente faz As poções No Minecraft Tá ligado? Só que não é apenas Aquela varinha Com os potinhos De poção, mano E do lado A gente parece que tá vendo Uma fornalha Com uma água fervendo Ali em cima, mano No canto esquerdo Cara Meu Deus Olha as espadas deles aqui Tem espadas de diferente tamanho No canto direito aqui A gente tá vendo uma espadinha pequena E depois só aparecendo um pedacinho De uma espadinha maior, mano Vamos ver Vamos me unir Vamos vendo Acabou de fazer Olha, multiplayer, mano Isso aqui é essencial Num jogo como Minecraft Olha, os vários tipos De bioma de neve Isso aqui é um deserto Ou bioma mesa, mano Que sensacional Essas aranhas, cara Isso não sei se é uma aranha, mano Isso aqui é um bicho do deserto E o cara tá ali Com seu arquinho e flecha Olha o detalhe deles Pelos vistos Os criadores falaram Que esse clipe aqui, galera Foi gravado em game Tá ligado? Foi gravado em game Ou seja Nós vamos ver isso Quando o jogo sair Dentro do jogo, mano Não é nenhuma animação Em cinema 4D Tá ligado? Tem algumas coisas em machine, mano? Com certeza Deve ter Mas isso aqui foi gravado em game Siga o Twitter dos caras lá É Arroba Hytale Que sai sempre informação lá, mano Várias abelhas Olha esse troll, mano Vamos deixar rolar Que eu tô parando muito Olha o centro Olha, tem escudinho A gente joga igual Minecraft Em terceira pessoa Ou em primeira pessoa Aqui a gente tá vendo o início De uma vila sendo criada Com vários players Isso ali Caraca Isso aqui é épico demais, mano Isso aqui é épico demais Um guerreiro Ele era um feliz guerreiro Até levou uma flechada no joelho E ele tá correndo Pelo gelo, mano Pra enfrentar ali O pé grande Montado num bode, mano Todos os bodes Quando eu pego um bode Ou uma cabra No Mock Raiders Qual é o nome Que eu coloco na cabra, galera? Eu quero saber Deixem aí nos comentários Qual é o nome Que eu coloco na cabra Eu quero saber Se alguém me assistiu mesmo Realmente Qual é o nome da cabra É, é orelhas Esse aqui é tu mesmo Mano Que coisa espetacular Pedregulho voando na cabeça Uma ilha Pessoal ali em volta da fogueira Olha essa Mano do céu Olha esse mar como está O mar, galera Ele vai ser estruturado Com navios Naufragados E ruínas também E vai ter Alguns mobs aqui Inclusive tubarão, mano Sem mod Tá ligado? Sem mod Olha lá o tubarão Perto do Perto do navio Já passou Isso aqui Óbvio Isso aqui tá muito Claro Ou Eu acho Que é uma mina abandonada Ou então O player Que criou a sua mina Pra chegar mais perto Onde tá Os minérios raros Mano Mas isso aqui Tem muito cara De ter sido um player Porque tem uma escadinha do lado Foi um player que fez Mas lá embaixo Tá uma mina abandonada Se liguem Olha Ó Isso aí é uma mina abandonada Mano Olha Vocês viram Aqueles Aqueles minériozinho Verdinho Mano Que sensacional Esmeralda Mano Isso aqui com certeza É uma porta Pra entrar numa stronghold E essa stronghold Eu vou falar mais pra frente O que que tem Esses portões aqui Que vai ter uns portais Vamos terminar de assistir o trailer Porque eu tenho muita coisa Pra falar sobre Hytale Galera Olha os zumbis Isso aqui com certeza É no inferno Uma aranha branca Olha esse boss Arrastando a espada Com os esqueletinhos Vindo atrás dele Isso aqui é um boss Com certeza De alguma masmorra Galera E pra chegar nesse boss Vamos assistir Cara Eu tenho minhas teorias Que eu quero falar aqui com vocês Isso aí Do cara jogando a magia Me lembra muito Portal Knights Mano Que é muito parecido assim Que cada um Tem a sua magia E ali a gente Vimos um Nós vimos um mago Jogando um tipo de magia No boss E que com certeza Foi depois de derrotar o boss Eles vieram abrir O baú do tesouro Tanto que é um baú De ouro Eu adoro ouro Mano Caraca mano Meu Deus Que coisa maravilinda Mano Comunidade E service Mano Isso é muito importante Vai ter servidores com minigames Tipo o Hypixel faz Inclusive eu tô com ideias De fazer um servidor pra gente O que vocês acham da ideia De nós termos um servidor Aqui no Hytale Galera Com vários tipos de mods Olha só Cara Esse trailer está Simplesmente fantástico Caracterização O pessoal O pessoal Na sala de cinema Ou num teatro Passando ali Cara Meu Deus Modo criativo Olha gravando ali Em cima da camerazinha Mano Transformou um troll Num porco Tá os zumbis saindo do chão Os esqueletos Olha Olha O tamanho Do bicho Mano Isso aqui é tipo O dragão O Ender Dragon Mano É tipo o Ender Dragon Tão ligado Caraca Moleque Hytale Fenomenal Presta atenção Nesse logo aí Presta atenção No logo Que tá dando dicas aí Eu vou falar um pouquinho Sobre esse logo Do Hytale Que teve um gringo Que tweetou algo Que eu achei fenomenal Mano Simplesmente épico Galera O que que podemos falar Sobre o Hytale O Hytale Ele foi Cara Tipo Ele é criado De forma Precedoral O mapa dele Ou seja É de forma aleatória Igual o Minecraft Ele cria automaticamente Cada mundo Que você entrar Vai ser diferente Do mundo anterior Que você entrou Com certeza Vai ter o sistema De seeds Também funcionando Mas apesar De ser um mundo Procedoral Apesar de ser um mundo Aleatório Cara Vai existir Estruturas Fabricadas Mano Que já foram Adicionadas Dentro do jogo Pra já Os desenvolvedores Falaram que já colocaram Mais de 3.700 Estruturas Mano 3.700 Estruturas Que já foram Adicionadas Dentro desse mundo Aleatório Isso é muito bacana E o jogo Pessoal Vai ter também Um possível Modo História Tio Venom Como que vai ser Esse modo História Sim Eu acho que vai ter Vai ter sim Com certeza Um modo História Que vai ser possível Chegar no final Do jogo Mano E isso Eu falei pra vocês Prepararem atenção No logo Do Hytale Por que? Ali no H Galera Existem várias teorias Sobre Algumas imagens Que está Nesse H Aqui Mano Vocês estão vendo o H? Um gringo Esqueci o nome dele Ele tweetou As teorias Que ele marcou Aqui 4 4 figuras Mano 4 símbolos Nesse H O primeiro Como vocês podem ver É um símbolo De uma mulher Que ele disse Parece ser A Gaia Quem é a Gaia? A Gaia é A mãe natureza A mãe do mundo A mãe dos titãs Tá ligado? O segundo Aqui Esse que está No meiozinho Aí do H Ele é o que? Ele é tipo Um mal contido Tem o cara Que até colocou Algumas imagens Dos símbolos Do que é esse mal Contido Que foi preso Talvez Para não destruir O mundo E assim adiante E esses dois símbolos Ele não terminou A teoria dele E eu praticamente Não tenho nenhuma teoria Sobre o que possa ser Esses dois símbolos E o cara Um dos criadores Da arte Do Hytale Tuitou Para esse cara Que fez as teorias Sobre o H E falou que tipo Cara Tu gosta de enigmas Se você gosta de enigmas Eu posso te dizer Que você está indo No caminho certo Ou seja Com certeza Tem muitas coisas Ali escondido Logo no logo Do Hytale Que vai contar Um pouco Sobre a história Será que esse mal contido Vai conseguir fugir E nós vamos ter que Contê-lo novamente Colocá-lo De volta Na prisão Eu acho que seria Algo mesmo Fenomenal Fantástico É um modo história Épico Durante o jogo Galera Existem portais Tá ligado E eles vão ser Achados aleatoriamente Tipo Existe um mapa Que eu falei Se vocês quiserem Galera Eu faço um vídeo Mostrando esse mundo Gigantesco Porque já saiu Uma imagem Sobre como vai ser O mundo Já existem Quatro camadas De mundo E mais duas Que está Tipo Nublado Que a gente ainda Não sabe o que vai ter Então quando ele lançar Vão ter seis ali Seis biomas Compactos ali Compactos não Gigantescamente gigantes Não vai ser nada compacto Vendo animal E vai ter Muita coisa bacana Nisso aí Então eu acho Que em cada bioma Vai ser possível A gente encontrar Um tipo De Stronghold Tá ligado Vai ser uma Uma stronghold E dentro das stronghold Vai existir um portal Só que pra gente Entrar em determinado portal A gente vai ter que Cumprir Certas estatísticas Eu acho que pode ser Um nível de XP Tipo Se tu tiver Tanto XP Tu vai conseguir entrar Nesse portal E depois que a gente Entrar nesse portal Galera Nós vamos ser levados Para masmorras E essas masmorras Cara Elas são criadas A mão Exclusivamente A mão Não é nada Aleatório Então imagina Os caras do Hypixel São conhecidos Pelo seu talento De criação Eles tem uma equipe Gigante Eu tenho certeza Que essas masmorras Que eles estão criando No jogo É algo Brutal Mano Tipo Vai ser Um monte de masmorras Diferente Referente ao portal Que a gente vai entrar E tipo Essas masmorras Galera Vai ser algo Distinto Cada uma Diferente da outra Exigindo uma coisa Do personagem Eu acredito Tipo Na masmorra Do primeiro bioma Nós vamos ter que encontrar Uma espada sagrada Que só vamos conseguir Derrotar o boss Com essa espada sagrada Tá ligado Uma espada milenar Na próxima masmorra Vamos ter que encontrar Um cetro mágico Igual apareceu ali E esse boss Dessa masmorra A gente só vai conseguir Matar esse boss Com esse cetro mágico Jogando magia nele Eu acho que vai ser Algo assim E vai prender O jogador Durante horas E horas E horas Cara Hytale Tá prometendo Ser um jogo Extremamente Viciante Eu acho que ele vai ser Tipo O Minecraft Vamos voltar lá Em 2011 Quando o Minecraft Foi lançado E foi um estouro Abismal Cara Tipo Uma coisa fora do normal Eu Cara Eu tô muito esperançoso Não é bom A gente criar expectativa Tá ligado Expectativa Nunca é bom Pra ninguém Eu não recomendo Ter expectativa De nada Mas eu tô com expectativa Eu tô com Minha expectativa Tá lá em nível 10 mil mano Sobre Hytale E eu tenho certeza Que vai ser Um jogo De grande sucesso E eu pretendo Trazer muitos vídeos Sobre Hytale Aqui no canal Eu queria saber Se vocês querem saber Um pouco mais Sobre Hytale Que eu trago aqui Mostrando um pouco mais Sobre o que saiu Isso aqui foi o iniciozinho Galera Isso que eu falei aqui Sobre Hytale Foi o iniciozinho Eles já postaram Muito mais coisas Na página dele No site deles Que é Hytale.com Salvo eu E cara Eu quero falar Sobre o mundo Sobre os biomas Diversificados Que tem por ali E mostrar Um pouco mais Como os mobs Foram criados Cara Tem muita 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 coisa Pra se falar Sobre Hytale ainda Eu quero saber Se vocês querem Um próximo vídeo Falando sobre Hytale Se quiserem galera Tio Venom Faz mais vídeos Falando sobre Hytale Que eu vou Com certeza Fazer aqui Pra vocês Eu tô usando Esse headset aqui Eu nem sei Pra que mano Porque eu sou uma besta Tá ligado E cara E vamos ver Vamos ver como é Que vai ficar O Hytale Eu espero Que esse vídeo Chegue a nossa meta Ali Não sei se vai chegar Eu acho que eu fui Um pouco Ousado Em pedir 50 mil likes É difícil A gente pega Quase 50 mil visualizações Ainda mais pegar 50 mil likes Eu acho que é algo Estrondoso Mas com certeza Isso vai trazer Um saudosismo Pra você Vai trazer Uma grande Nostalgia Assistindo O tio Venom E os aventureiros Tanto que o nome Muito Muito Empolgado Com esse jogo Que vai sair agora Fiquem ligados No canal Porque vai continuar Saindo vídeos Como eu disse Agora Voltou O meu amor Em gravar Muito tempo Fiquei parado Eu tava com saudades Disso A gente parar De vez em quando É bom Pra gente sentir falta Do que realmente Nos faz bem Tá ligado As vezes a gente faz Aquilo todo dia E a gente não sabe Que aquilo É o nosso amor É a nossa paixão É a nossa vida É preciso a gente parar Pra pensar E falar Caraca mano Eu era feliz Ali gravando E não sabia Eu amo gravar E amo o contato Com vocês galera Muito obrigado então A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem